Assembleia Legislativa, 30 anos. A história do Estado passa por aqui. Olá, quero parabenizar a Assembleia Legislativa do Estado Amapá pelos seus 30 anos. A casa do povo, a casa dos grandes debates e que tive a honra de frequentar por aproximadamente 7 anos. Lá pude aprender muito sobre o Estado, sobre temas específicos, muitas vezes conflitantes e mais do que isso, a respeitar as divergências. Parabéns à Assembleia Legislativa pelo seu dia e por tudo que faz pelo nosso Estado. Assembleia Legislativa, compromisso com o Amapá.